Comigo aqui já está a nossa querida Ana Cristina, porque diante do cenário atual que a gente está vendo, né Ana? Exatamente. Terceira onda, hoje temos uma entrevista muito importante aqui no TVC agora. Exatamente, Rúdi. Nós estamos recebendo aqui o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, acompanhado do secretário de governo, Eduardo Rocha. É com eles que a gente vai bater um papo agora para a gente falar um pouquinho de assuntos importantes na área de saúde, viu Rúdi? Bom, dando as boas-vindas aqui no TVC agora, primeiramente quero agradecer aqui ao secretário de estado de saúde, Geraldo Rezende. Obrigado pela vinda, aliás, não só aqui no TVC agora, no nosso programa, mas também na nossa cidade. Sim, eu gostaria de dizer a minha alegria de estar aqui acompanhado pelo secretário de governo, Eduardo Rocha, que é daqui da região. Nós tivemos uma agenda hoje com o prefeito Ângelo Guerreiro, com a secretária de saúde, Elaine Fúrio, com o presidente da Câmara de Vereadores, doutor Cassiano. Estivemos também no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e celebramos aqui compromissos de abertura imediata de 10 leitos de UTIs COVID, financiado pelo Estado, seis leitos de UTI neonatal para atender a população no início da sua vida, principalmente para atender toda a região de Três Lagoas. celebramos um convênio para que o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora continue sendo campo de trabalho, campo de estudos para os estudantes de medicina e daqui a pouco nós vamos visitar o hospital regional com a possibilidade de trabalho conjunto entre as várias secretarias de governo e o compromisso do governo de ativá-lo proximamente. Pois é, Rúdio. Só quero agradecer também ao secretário de Estado aqui, Eduardo Rocha, também, por estar fazendo essa visita junto e, logicamente, participando aqui do nosso programa. Obrigado, Rúdio, Ana. Quero agradecer a presença do nosso amigo deputado federal e secretário de Saúde Geral do Resende, que vem trabalhando muito por Mato Grosso do Sul e pela nossa saúde pública. Pois é, Rúdio. O secretário falou sobre essa questão da UTI neonatal. O secretário, a gente sabe da importância dessa UTI neonatal, porque quantas crianças, às vezes, precisam de uma UTI, às vezes, tem que se deslocar para Campo Grande. E o senhor vem trazer, então, essa ótima notícia para a cidade, né? Sim, nós visitamos agora o espaço no Hospital Nossa Senhora Acilhadora, um espaço bastante qualificado, amplo, para a abertura desses seis leitos de UTI neonatal, para que a gente desafogue Campo Grande e as outras regiões do Estado, que também estão exauridas no tocante a leitos de UTI neonatais. Mas, nesse momento, nós sabemos que a pandemia fez com que tivéssemos um grande número de crianças prematuras, fruto de gravidez de risco, e a gente precisa também ter esse olhar. Estamos trabalhando para que a gente possa colocar isso nos próximos dias. Já celebramos um acordo, o Estado vai entrar com 60% do financiamento, o município entra com 40% do financiamento, e a UTI Covid, nós estamos trabalhando também com um olhar muito atento, para que, caso precisemos de aumentar o número de leitos de UTIs também para a região de Três Lagoas, que nós possamos fazer, no curto espaço e tempo, contando com a colaboração, sempre a presente do prefeito, o Anjo Guerreiro, da Secretaria de Saúde do município, Elaine Fúrio, já que são parceiros que, a todo momento, nos respondem positivamente, para que nós possamos, de fato, não deixar ninguém ficar sem assistência à saúde aqui na região. É preocupante a atual situação hoje da pandemia? Hoje o Estado, como que está a estrutura hospitalar, de um modo geral, em todo o Estado? A questão de leitos, enfim, os casos de Covid, infelizmente, estão aumentando. A gente começou em 2022 com muitos casos. Como que o senhor avalia esse atual cenário hoje da pandemia no Estado? Extremamente preocupante. Nós tivemos, no dia de ontem, mesmo, o recorde de casos, em um só dia, no Mato Grosso do Sul. Mais de 3.060 casos. Nós só atingimos um patamar próximo, dia 9 de junho de 2021, portanto, há seis meses atrás. O aumento se dá, principalmente, pelas festejos de final de ano, virada de ano, Natal, as viagens que a maioria da população que tem possibilidade fez, ou seja, por litoral, de todo o país, e onde há um grande número de casos e, logicamente, contaminados, trouxeram os processos de contaminação para o Estado. Nós estamos vendo as filas enormes para testar. O Estado tem ajudado os municípios, é tarefa dos municípios. Aqui mesmo, em Três Lagoas, nós ampliamos o número de testes no Corpo de Bombeiros. Fizemos também, em Campo Grande, uma parceria com a CACEMES. Montamos uma estrutura, mesmo a responsabilidade sendo do município, mas o Estado não está se furtando a ajudar, como fizemos também em Três Lagoas e em Dourados. Estamos a abrir leite UTIs, como fizemos aqui em Três Lagoas, em Dourados, em Ponta Porã, em Amambai. Há pouco tive também já a informação que a Aparecida do Tambuado quer abrir novos leites, que Costa Rica está querendo abrir novos leites. E ontem fizemos reunião com Campo Grande, colocando à disposição do município de Campo Grande, a nossa capital, que precisa abrir leite com a máxima brevidade possível, e também todo o apoio do Estado, para que não falte a ninguém. A gente cumpre um compromisso do governador, desse governo, de que a cada cidadão do Mato Grosso do Sul, minimamente, o que o Estado tem que fazer é não deixá-los, caso precise, ter acesso a um leito clínico, a um leito de UTI. Secretário, algo que nos preocupa bastante e tem chamado bastante atenção aqui em Três Lagoas é o volume no atendimento que cresceu drasticamente. Vou falar drasticamente porque é uma tristeza. A gente viu, até pouco tempo atrás, leitos que eram voltados para atendimento da Covid sendo fechados, por causa da diminuição do número de casos que vinha sendo noticiado o tempo todo, a gente tinha visto isso. Em diversas regiões do Estado do Mato Grosso do Sul, muitos leitos foram fechados e a gente estava comemorando o fechamento desses leitos. Dentro desse contexto, dessa crescente de atendimento a partir de agora, um cenário assustador vem se desenhando mais uma vez. Como o senhor mesmo já apontou, tivemos o recorde de casos de 3 mil casos positivados em um dia. Isso é muito assustador. O atendimento nas UPAs está tendo uma procura gigantesca. Diante desse cenário, já se estuda a possibilidade de se aumentar novamente esses leitos, como já estão sendo colocados, mas já vê essa necessidade de aumentar, de ter alas exclusivas para a Covid. E em relação, ainda nessa alta procura, os insumos, por exemplo, para atendimento, que a gente viu lá atrás, no ápice da pandemia, faltava o básico para atendimento dessas pessoas. Como que estamos hoje no Mato Grosso do Sul de insumos, de estoques, e também em relação aos atendimentos, aos leitos, qual o cenário atual do Estado do Mato Grosso do Sul? Primeiro dizer que, infelizmente, uma parcela da população, e uma parcela muito expressiva, tem a falsa percepção de que nós vencemos o vírus. Então, não estão tendo o mínimo cuidado, seja com as regras daquilo que a gente chama tratamento não farmacológico, que é o uso de máscaras, o isolamento social, tentar evitar aglomerações e as regras de higiene, deixar de fazê-lo. Nós tivemos aglomerações enormes, festas no final do ano, as viagens, e isso fez com que a gente tivesse esse crescimento com a presença da variante Ômicron, que está muito presente aqui, que tem uma alta capacidade de contágio, ou seja, era altamente contagiosa. E também, muitas vezes também foi divulgado que a Ômicron não é tão letal como outras variáveis. E é, nós estamos vendo, ontem mesmo tivemos 14 óbitos no Mato Grosso do Sul divulgados. Nós tivemos vários dias sem nenhum óbito há 30 dias, 40 dias atrás. Então, está mostrando que está matando, que está levando a óbitos a população. Temos aí uma parcela significativa de quem não se vacinou, ou seja, por questão ideológica, questão política, a pessoa quer seguir lideranças que abominam a vacina. Isso é uma das coisas mais esdústulas e até eu digo criminosa que acontece nesse país e no mundo também. Ou seja, há hoje aqueles que contestam o avanço da ciência, porque a maior conquista da humanidade foi as vacinas que evitaram que milhões e milhões viessem a morrer durante as várias décadas que temos aí. As vacinas são eficazes, são seguras, não são experimentos e nós precisamos de vacinar. Então, há um contingente específico que não vai vacinar. Outros que tomaram a primeira dose e não buscaram a segunda dose. Então, um exemplo aí é a vacina da Janssen, maior conquista. E eu comemorei efusivamente o dia que nós conseguimos, estudo, trazer mais doses de vacinas para o Mato Grosso do Sul. Isso fez com que todos os três municípios de fronteiras conseguissem avançar na imunização, evitamos muita morte. E o restante das vacinas, as vacinas remanescentes, nós mandamos para os outros municípios, inclusive para Três Lagoas, 50%, olha bem o que eu estou dizendo, 50% das pessoas que tomaram a primeira dose, que precisam tomar a segunda dose, não foram buscar. Além disso, nós fomos o primeiro estado a iniciar o processo de vacinação nos acima de 18 anos. Nos idosos, acima de 60 anos. Pois bem, esses grupamentos, os acima de 60 anos, que são as pessoas mais vulneráveis, que têm várias patologias e que colocam a vida deles em risco se tiverem a Covid. Essas pessoas também têm um alto número que não foram vacinar. Significa que as pessoas estão descuidando extremamente, não têm apreço para com suas vidas. Ou seja, infelizmente, já está chegando a essa conclusão, que uma parte da população do Mato Grosso do Sul e do Brasil tem pouco apreço às suas vidas ou à vida dos seus familiares. Se expõem desnecessariamente e nós temos aí esse crescimento espantoso dessa doença. E diante desse cenário, o senhor vê que corremos o risco, por exemplo, de mais uma vez, como já tivemos anteriormente, de ter um desabastecimento de todos os insumos, seja para atendimento das pessoas contaminadas, de testes, por exemplo, para fazer casos suspeitos. A gente corre esse risco de não ter esse desabastecimento? Nós estamos trabalhando ativamente para isso não acontecer, mesmo que nossas equipes também estão sendo contaminadas. Tem muitos diretores que, infelizmente, estão afastados. Eu, inclusive, saí da Covid há uma semana atrás. Eu fui contaminado mesmo tomando três doses de vacinas. Mas os sintomas foram leves, mostra a eficácia, mostra que a vacina me salvou. Mas eu tenho a preocupação de que nós possamos chegar a um determinado momento que falte leite. E hoje, com muito mais dificuldade, os profissionais de saúde, entendendo que a população não está dando a contribuição, muitos deles não querem arriscar suas vidas. Então, temos dificuldades hoje de abrir novos leites de UTIs. Estamos fazendo isso com muito custo, inclusive custo econômico, e o Estado bancando, como fizemos aqui em Três Lagoas. Hoje, 100% nós, o Estado, vamos assumir o compromisso de poder bancar esse leite por três meses, assim como já fizemos em Dourados e em outras cidades do Estado. Temos também a questão dos insumos, ou seja, a gente está vivendo o mesmo processo que vivemos lá nas ondas anteriores. Falta de insumos ou a majoração desses insumos, de uma forma muito difícil de tentar resolver. Então, a única contribuição que a população pode nos dar é ir vacinar. É ir fazer a testagem, é buscar a testagem. Ou seja, se tem algum sintoma, teste. Se der positivo, afaste, fique isolado, veja seus contatos. Vamos tentar fazer cessar esse crescimento enorme. O senhor não defende novas medidas restritivas, ou o senhor acha que é importante novas medidas restritivas para conter esse avanço? Eu entendo que temos que ter medidas restritivas, mas o Estado adotou a política de respeitar a autonomia do município, mesmo porque o STF já mostrou isso, que tanto o Estado como o município têm autonomia para poder fazer as medidas necessárias para conter esse avanço. Então, nós estamos aguardando que todos os municípios façam das medidas de acordo com a sua especularidade, de acordo com a sua especificidade. Quem conhece sobejamente o que acontece em Três Lagoas é o gestor municipal. Aliás, um belíssimo gestor, que me orgulha de tê-lo como companheiro de partido, que é o prefeito Anjo Guerreiro. O secretário também é uma boa referência no que há de melhor de gestão pública na área de saúde. Então, quem conhece melhor é a sua gente. Então, vamos apoiar todas as medidas que os municípios tomarem. Ah, vamos suspender carnaval? Ora, se o município entender que é importante suspender o carnaval, porque vai ter aglomerações, as pessoas não vão usar máscara, não vão respeitar as regras de higiene, nosso apoio e estamos também trabalhando intensamente, caso sejam necessárias outras medidas, a gente discute isso no comitê do prosseguir, que é comandado com muita competência pelo secretário de infraestrutura, Eduardo Rídio, e nós vamos colocar a posição da Secretaria de Saúde do Estado, da área técnica da secretaria. Logicamente, qualquer medida que vier a ser tomada, vai ser o conjunto do governo, vai ser só da cabeça do secretário. Assim como as medidas tomadas pelos municípios, vamos respeitar, inclusive advogando que cada município, de acordo com suas peculiaridades, tome as ações que ele acha mais efetiva para evitar o crescimento da doença. Bom demais, o secretário veio em Três Lagoas também para visitar as obras do Hospital Regional, que é um anseio não só da população de Três Lagoas, mas de toda a região, secretário. Você já tem uma previsão para a entrega dessa obra? Como que está o processo para a inauguração? Olha, o prédio do hospital está pronto. Nós estamos fazendo um processo de chamamento público para contratar uma organização social, tem cinco empresas participando, esse processo deve se encerrar dia 24 de fevereiro, encerrando o processo, tendo uma empresa que vá contratar os funcionários. Nós já podemos, aí sim, ter uma estimativa da abertura do hospital. O governador Reinaldo nos deu como missão o primeiro semestre deste ano para abrir as portas do hospital. O secretário Geraldo, que fica na secretaria até 2 de abril, já quer fazer em abril, Então, com certeza, a secretaria... E a primeira de abril. É, a primeira de abril. Primeira, dois de abril, né? Com certeza, a Secretaria de Saúde com a Secretaria de Governo estão trabalhando unidas, e aí o secretário de Infraestrutura também. Tive com ele ontem reunindo muito sobre isto. Quer dizer, o Estado já comprou quase 60% de todos os equipamentos do hospital. O restante, nós vamos passar para a organização social comprar, porque tem mais agilidade. O processo no governo do Estado, ele demora, e uma empresa compra mais rápido. Então, nós vamos passar o restante do equipamento para comprar para o hospital regional de Três Lagoas, nós vamos passar para a empresa de organização social, que ganhar o certame, que está hoje em disputa. Então, Ana, eu acredito muito que antes do aniversário da cidade, a gente não pode falar o mês, nós vamos abrir o hospital regional de Três Lagoas, Magí de Tomé, para a nossa população de Três Lagoas, e mais 11 cidades em volta de Três Lagoas, que vão usar esse hospital. E é importante dizer que o auxiliador também vai continuar funcionando, é importante, a cidade terá dois hospitais, cada um na sua referência. É claro, o governador Reinaldo disse que nós não vamos mexer em um centavo do hospital Nossa Senhora Auxiliadora, e vamos continuar ajudando. O hospital regional não é do governo do Estado, é da cidade. O hospital Nossa Senhora Auxiliadora, não é das irmãs, é de Três Lagoas. E o governo do Estado tem o compromisso de ajudar os dois hospitais, que a nossa cidade possa virar uma referência em saúde pública para o Mato Grosso do Sul. Eu acho, e aí também nessa situação, o Eduardo Rocha, esse extraordinário amigo, parceiro, deputado estadual, que representou tão bem, e hoje teve essa iniciativa de atender um chamamento do governador para ajudar na Secretaria de Governo. Mais do que ninguém, toda a população de Três Lagoas e da região sonha na abertura desse hospital. Eu também sonho, será o coroamento da minha passagem à Secretaria. Ou seja, eu estou completando o terceiro ano na Secretaria e quero, antes de sair, porque eu fui convocado e convidado pelo governador a fazer parte de um processo que nós haveremos de apresentar para as eleições de 2022. E eu tenho um prazo regimental, o prazo pela legislação dizia até 2 de abril. Lógico que eu estou torcendo, vou lutar como ninguém, como se daqui fosse. Somos como se eu fosse um morador e um defensor em contexto. da região de Três Lagoas, para que a gente inaugure ainda coroando o nosso trabalho na Secretaria de Saúde do Estado. Eu ouvi falar que vai entregar em março, né? O passarinho me contou que em março entrega, não sei se funciona. Pode ser dia 30. A gente não vai colocar data, porque a gente pode, muita gente às vezes peca muito em indicar data e a população hoje ávida, como ela critica muito se essas... Porque na verdade pode entregar, mas não funcionar. E tem todo um processo. A gente vai entregar, abrir as portas e atender a população. E a gente não vai atender também, não vai começar 100%. Vamos começar com etapas. Mas, logicamente, eu tenho absurda certeza. Eu sou apaixonado. Eu vejo aquele hospital e falo, poxa vida, que estrutura lindíssima. E estou trabalhando para a gente finalizar um processo, porque vai ter um novo pamento dentro do hospital, que é um bloco que ficou fora da construção devido ao recurso, na época, do BNDES, que não deu. Mas a gente já está fazendo tudo para inaugurar o hospital, começar a funcionar e também, no mesmo dia, começar essa construção do bloco C, que é um bloco onde vai ter o maior número de leitos, a chamada hotelaria do hospital. E eu vou trabalhar intensamente. Todo mundo sabe que eu tenho uma virtude, que alguns acham que é defeito, mas eu acho que é virtude, que eu herdei do meu velho pai, que é trabalhar intensamente. Eu sou um workaholic e gosto do trabalho. E acho que isso aí, de fato, se acontecer durante a nossa passagem na secretaria, será um prêmio que Deus vai me dar pelo trabalho incessante que nós fizemos ao longo desses últimos três anos que o governador nos convocou para conduzir essa secretaria. Bom, agora, só para a gente já finalizar aqui, estamos encaminhando para o nosso final desse bate-papo. A gente não pode deixar de falar que 2022 é ano de eleição. O senhor mesmo já vai se afastar no dia 2 de abril para poder se dedicar a uma possível campanha, correto, né? O secretário Geraldo Rezende. Mas, por outro lado, a gente estava conversando aqui um pouco antes, né, Ana? Você até questionou. O Eduardo Rocha, talvez, aí, dependendo para um outro lado, não vai sair candidato. O que é? Vai se dedicar, talvez, ao apoio à Simone Tebbit? Como é que vai se desenhar esse 2022? O projeto nosso é que eu fique no governo até o final do governo. Isso é 90%. Mas, em política, nós não podemos caravar o 100%. Posso sair com o dato. Isso aí nós vamos decidir dia 30 de março. Legal. Acho que o Eduardo vai ajudar na campanha que, tenho certeza, vai tomar corpo daqui para frente na campanha presidencial da senadora Simone Tebbit. Você também vai apoiar a Simone? Eu tenho um partido. O meu partido lançou um candidato. Eu tenho que respeitar. Mas eu estou torcendo para que a gente estejamos juntos, porque, certamente, eu tenho um grande carinho e sei da competência da senadora Simone. PSDB, MDB, uma aliança. Eu defendo todos os partidos do centro, o PSDB e o PMDB. O MDB, hoje, sempre foram parceiros. Tem muita arte para falar com essa ponta. Nós estamos dando muitos apoios do PSDB. Tácio Gereissati e outros senadores. Nós vamos trabalhar para que a gente tenha, para que nós possamos ter um candidato de centro, um candidato que possa deixar, que nós não cheguemos mais uma vez aos dois extremos que, infelizmente, a gente, se a gente não construir essa alternativa, pode acontecer. Nós temos opções à extrema direita ou à extrema esquerda. Tá certo. É isso, né, Luiz? Bom, quero agradecer demais aqui a presença do secretário do Estado de Saúde, Geraldo Rezende. Mas também agradecer também ao secretário de governo, Eduardo Rocha. As portas sempre estarão abertas, sempre que estiverem passando por aqui, façam uma visita para até fazer essa prestação de contas ao nosso povo três-lagoense. Mais uma vez, meu, muito obrigado. E belos entrevistadores, gente competente, que eu fiquei muito impressionado pela qualidade dos entrevistadores e também do programa, aí o Papo Reto da TVC. Agora. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Quero agradecer aos dois. agradecer ao Grupo RCN, que leva comunicação para a nossa população importante. E, como você disse, é importante a gente estar aqui prestando conta, recebendo cobrança e mostrando aquilo que a gente faz no serviço público. Então, obrigado. Já que assumiu essa responsabilidade, sabe que as cobranças virão a galope, virão juntas, né? É isso aí. Então, Ana, mais uma vez, obrigado pela sua perseveria. É isso aí. A gente vai acompanhar, inclusive, a visita do secretário no hospital e amanhã no RCN Notícias a gente traz mais informações da visita dos secretários ao município. Porque tem muitos assuntos aí. Tem isso, tem muita coisa. Bom, então, a gente vai encerrando esse bloco. Daqui a pouco a gente volta com muito mais notícias, informação, a sua participação também através das nossas redes sociais. Não sai daí, não. É coisa rápida. A gente volta já, já. A gente volta já.